Esta é uma pequena amostra da Bíblia Sagrada, edição luxo da DCL. Do Velho Testamento escolhemos o Gênesis, a história da criação, a parte do primeiro livro de Moisés que narra a origem do mundo e da humanidade, onde tudo começou. Da vida de Jesus, o Filho de Deus, relatada no Novo Testamento, selecionamos as passagens que narram seu nascimento, seu batismo, suas peregrinações, seus milagres e fatos marcantes como a última ceia e sua crucificação. No final, incluímos algumas orações para como uma canção querida, ouvi-las sempre que possível, pois a oração fortifica, anima e alimenta o nosso espírito. E Jesus aconselhou seus discípulos, orem sempre.